E se o consumidor ficou satisfeito com as compras de fim de ano, o lojista mais ainda com aumento de 60% nas vendas das lojas da rua 44. E a expectativa é de que em 2018 a região da 44 ultrapasse a região do Brás em São Paulo e se torne o primeiro maior polo de venda de roupas do país. Janeiro começou com um movimento fraco na 44, mas os lojistas esperam que as vendas cresçam a partir da segunda quinzena. É claro que depois das festas, do final de ano, acaba diminuindo um pouco, é natural, nós estamos em mês de férias. Mas nós temos aqui na nossa região, na região de Goiânia e no estado de Goiás, um polo de confecção de moda praia muito forte, que inclusive exporta além do Brasil. Então isso acaba atraindo os clientes. Essa vendedora está de olho nas vendas para o carnaval. Estamos com a expectativa do carnaval. Ó pessoal, vamos agora comprar bastante para o nosso carnaval, que a gente está com muita expectativa, que vai ser bom. Em dezembro, o movimento na região da 44 cresceu quase 60% com relação a dezembro de 2016. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas circularam pelas lojas e gastaram mais de 850 milhões de reais. Foram um público diferente, tanto para a tacada quanto para a vareja. A gente teve muitas vendas mesmo. No mês de dezembro foi o mês que mais vendeu, mas começou bom mesmo em novembro. A maioria dos consumidores que passam pela 44 é de fora do estado, como essa dona de casa, que veio de Rondônia, a mais de 2 mil quilômetros de Goiânia. Aqui é muito bom, né, para comprar, tem muitas ofertas, muitas promoções e conhecer também, por isso que a gente veio. Segundo o presidente da Associação Empresarial da região da 44, a expectativa é chegar no primeiro lugar agora em 2018. O que tem acontecido, o porquê que a 44 se tornou a coqueluche do país? Exatamente pelo fator de uma roupa de qualidade, uma confecção de muita qualidade, um custo baixo, um preço muito baixo. E o fato de estar centralizado, né, Goiânia está no centro do país, isso ajuda muito. Isso é muito bom e faz nós acreditarmos que somos o segundo polo de confecção do Brasil. Acreditar, como a gente sempre trabalhou para isso, que em 2018 a gente conquiste aí o primeiro lugar no ranking da confecção brasileira.